Música 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 Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Marcos Flávio e eu vou estar apresentando para vocês no congresso a palestra sobre certificações e mercado para Pentest. Bom, eu vou começar me apresentando, eu sou mestre de sistema de informação pela Universidade FUMEC, tenho duas especialidades em docência pelo SENAC Minas, em rede de computadores pela ESAB e a minha formação em análise de sistemas, tecnólogo e engenharia de software. Atualmente eu sou professor no SENAC Minas e também sou professor na graduação e pós-graduação da UNA, sou palestrante keynote em eventos sobre edical hack, tenho algumas certificações na área de edical hack, sou CH, também sou CNA, atuo como consultor em Pentesting, vou explicar direito o que seria isso aí ao longo da palestra, e tenho nove publicações sobre a área, sobre edical hack e segurança da informação, que são esses livros aqui, desde o Guia do Hacker Brasileiro, que foi lançado em 2002, até a última edição do Segredos do Hacker Ético, que foi lançado em 2015, foi o último ano da última edição, aí tem alguns sobre wireless, sobre Rony Pots, tem alguns livros aí bem bacanas. Também participei de alguns congressos, tanto no Brasil quanto no exterior, ministrando alguns workshops sobre diversas sessões de hacking, wireless, vulnerabilidades em softwares, Então, eu tinha um pouco de experiência aí, colocando a mão na massa com o pessoal. Bom, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o mercado, então, mais especificamente sobre o profissional hacker ético. Eu gostaria de começar falando o seguinte, quando a gente fala sobre Pentester, ou ethical hacker, algumas pessoas ainda têm um pouco de preconceito em cima disso, muitas vezes por falta de conhecimento mesmo sobre o assunto. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, de 2012 a 2014, houve um crescimento vertiginoso no nível salarial do profissional ethical hacker, ou hacker ético. Aí, nesse site do Indite, está mostrando, um profissional com a certificação CH, ele ganha entre 40 mil e 120 mil dólares anuais, ficando a média entre 104 mil dólares. No Brasil, ainda não se há muito esse cargo, formalmente. No Brasil, o pessoal ainda atua muito como freelancer, ou os Pentesters, são as pessoas que fazem o teste de invasão, elas trabalham também muito em empresas de segurança, que acabam prestando consultoria a empresas terceiras, como multinacionais, bancos e outras. Uma notícia aí, saída já tem um ano ou dois, falando sobre o crescimento da busca pelo profissional ethical hacker. A tendência no Brasil é que, aos poucos, as empresas vão inserindo esse profissional no seu hall de funcionários. Da mesma maneira que você tem um security officer, que você tem um analista de sistemas, o Pentester, a ideia é que ele cresça realmente, formalmente, dentro das empresas. Ou seja, não vai ser um mero terceirizado, um cara que está prestando um serviço lá na consultoria. E a tendência, como a própria Forbes disse, que é uma das revistas mais conceituadas no mundo, é que o hacker ético vai ser uma das profissões mais promissoras dos próximos anos. Bom, para mostrar um pouco da importância disso aí, eu queria falar um pouquinho de algumas entidades, alguns modelos de padronização que a gente tem hoje. Existem vários, mas eu peguei alguns exemplos aqui, só para mostrar que, hoje, um Pentest é algo sério, é algo levado muito a sério em diversos órgãos, empresas, por causa disso. A gente tem alguns padrões, algumas metodologias que foram surgindo. Nós temos aí o framework SAF, que é um pouco mais antigo, mais ferramental. E nós temos o OSSTMM, que é o Open Source Security Test Methodology Manual, ou Manual de Teste de Segurança Open Source. Qual que é a ideia desses caras? Eles mostram algumas, é como se eles dessem uma receita de bolo. Algumas boas práticas, algumas normas para se fazer um teste em vazão. Ele fala desde quando, como você prepara o teste, como que você pensa nos ativos que serão testados, o tempo no momento que se leva, que itens que você tem que analisar. Ou seja, são órgãos, são boas práticas aí, que estão tentando colocar um profissionalismo maior no processo do teste de invasão. Ah, mas você não falou ainda o que é exatamente um teste de invasão. Eu vou chegar nisso daqui a pouco. Mas só para demonstrar a importância, hoje, existem várias certificações que as empresas podem ter que exigem a questão do Penetration Test. Vamos começar, por exemplo, no HIPAA, que seria tipo um órgão que gerencia empresas que guardam informação de seguro de saúde nos Estados Unidos. Assim como o PCI DSS, que é também o Payment Card Industry, Security Standards. É um conjunto de normas de segurança criados pela Visa e MasterCard no início dos anos 2000, 2007, 2008, que comprova que uma empresa tem um certo nível de segurança aceitável quando ela vai guardar informações de cartão de crédito dos seus clientes no banco de dados. Então, por exemplo, uma loja eletrônica. Se ela quer a comprovação da própria Visa, MasterCard, ou seja, dessas empresas de que esses dados estão seguros ali, ela tem que ter um compliance do PCI DSS, do Payment Card Industry. Esses dois caras, o que eles têm em comum? Entre outras coisas, outros processos, eles exigem que se faça um teste de invasão. Ou seja, eles exigem um Penetration Test. Então, à medida que vai saindo cada vez mais algumas normas que estão exigindo essa questão do Penetest, as empresas estão acordando um pouco mais e correndo atrás do mercado para buscar profissionais. Fora do Brasil, já tem ocorrido, já tem algum tempo, procura muito grande. No Brasil, como eu disse, ainda está aumentando a passos lentos, mas tem aumentado bastante. Uma outra coisa bacana também, falando de organizações, é mostrando algumas iniciativas, além das normas, de alguns outros processos para otimização de um Penetest. Exemplo, tanto a SANS quanto a OASP, elas têm alguns projetos que mostram melhores práticas na hora de fazer determinado tipo de teste. Por exemplo, na OASP, é focada muito no lado do web, e as duas, elas publicam listas de vulnerabilidades mais exploradas, vulnerabilidades mais comuns nos sistemas. A OASP tem o que a gente chama de top 10, são as 10 falhas que mais ocorrem no ambiente web, e a SANS tem o top 25. Então, aqui, só alguns exemplos. O que é isso é interessante de saber? Porque isso mostra a importância que hoje a gente tem de diversos órgãos, diversas empresas que apoiam e tentam incentivar cada vez mais que um teste de invasão seja bem sucedido. Você sabe por onde começar, que tipo de falha que é mais frequente. Então, é uma ferramenta muito útil que você tem na hora de fazer um Penetest. Bom, mas vamos falar um pouquinho das certificações. Beleza, gostei da área, achei interessante, quero investir nessa área. Quais são as certificações que a gente tem hoje sobre isso aí? A mais simples hoje no Brasil, que é a única que aprova que você faz em português, é o Fundamento de Itical Hacking, EXIM. Esse Fundamento de Itical Hacking é uma prova relativamente tranquila, ela é somente teórica, você pode fazer, inclusive, online, você é só marcar, agendar, vai ter todo um processo lá para você fazer online, e está na faixa mais ou menos uns 500, 600 reais. Se você converter isso aí para dólar, não é um valor tão exorbitante. Então, para a primeira certificação na área, ela é bem bacana, não cobra tanta coisa, mas já demonstra que você tem um certo conhecimento sobre o assunto. Já o CH, que é uma certificação que eu possuo, foi a primeira certificação criada, focada em Penetest, foi criada em 2004, depois disso começaram a pipocar várias outras certificações. ela hoje, por ser a mais conhecida, ainda é a mais cobrada por recrutadores. Então, tanto processo de seleção, especialmente fora do Brasil, ou até mesmo no Brasil, eu já vi, por exemplo, algumas... quando você tem alguma licitação do governo, alguma coisa para um treinamento focado em Hacking, em Penetest, às vezes o pessoal costuma cobrar a CH. Já vi isso em alguns casos também. Só que o EC Council, que fez a CH, ele lançou outras certificações depois dela. Então, lançou, por exemplo, a SCSA, que é o Certified Security Analyst, que é uma espécie de complemento para a CH. A prova da CH, ela é a mais ou menos uns 500 dólares, se eu não estou enganado, se eu não soube o valor, e só que ela é mais teórica. Ela é mais pergunta e resposta, múltipla escolha e tal. Já a SCSA tem alguns cenários mais práticos. Tem alguns cenários que você tem que colocar um pouco a mão na massa para você saber como resolver. Se você tira as duas certificações, você está elegível, ainda pela própria CC Council, a tirar um LPT, que é o maior nível de certificação deles, relacionado a Penetration Test. Seria um Penetration Test licenciado. Mas hoje existem outras certificações do mercado que acabam sendo até mais interessantes que o LPT. Eu vou mostrar um pouquinho mais delas aqui também. A ideia é mostrar uma ideia geral de como que esse mercado está evoluindo, como que rapidamente estão surgindo mais e mais certificações para alguma coisa que muitas pessoas nem sabem que existe. Quantos profissionais de TI sabem que hoje tem pessoas atuando como ethical hackers, ou como pen testes? Então, nós temos a NUGIAC, que é o Global Information Assure Certification. Nós temos o GPEM, que é uma certificação geral de Penetration Test. Seria mais ou menos equivalente ao CH, mas ligeiramente mais complexa. Pega todas as partes de um teste de invasão. E teríamos o GUAPT, que é focado em ambiente web. Olha que bacana. Por que ele é tão focado em ambiente web? Na última década, o hacking evoluiu muito para a questão de web. Se você for pensar, quem mexia na internet aí, em 97, 98, lá no início do HTTP, quando estava na primeira versão ainda, basicamente uma página web era o quê? Você tinha um servidor web rodando um HTML, no máximo um GIF animado. Então, à medida que começaram a vir plataformas, começaram a vir ASP, PHP, .NET, aí o pessoal começa a colocar outros softwares por cima, né? A pessoa coloca lá um Moodle. Enfim, você vai virando aqui lá um ambiente bem complexo. Você tem o WordPress. Então, quanto mais complexo, mais falha acaba tendo. E por causa disso, hoje, o foco na web é muito grande. A questão de comunicação com a SQL, tudo isso é verificado. Então, essa certificação foca muito nisso. Hoje, a empresa Offensive Security é a que é considerada que tem as certificações de mais alto nível. Esses caras são os caras que produzem uma das distribuições de Linux mais voltadas para a Penetration Test. O que começou aí como backtrack atualmente é o Kali Linux. Já apareceu, inclusive, na série, no Mr. Robot e outros locais. Então, a Offsec, a Offensive Security, hoje, tem três certificações com um nível de dificuldade bem variado entre elas. Começando com o SCP, Offensive Security Certified Professional, que é uma certificação difícil. Ela é mais generalista também, igual ao CH, mas ela te exige que você coloque mais a mão na massa. Ela é um pouco mais complexa. Exige até um conhecimentozinho de programação, assim, para você fazer. A Offensive Security Wireless Professional, ou OSWP, é focada na parte de rede sem fio. E a OSCE, que é a Offensive Security Certified Expert, é focada no desenvolvimento de exploits. Ou seja, você vai aprender a identificar falhas em sistemas, vulnerabilidades em sistemas e como construir softwares para explorá-los. Então, muitas... É um mercado muito grande para essas certificações hoje. Elas são muito bem vistas, no portfólio de qualquer profissional. Bom, mas eu falei das certificações, falei da... De toda a questão em importância do profissional hackerético, ou pentesta, mas o que é exatamente um penetration test? O que é um teste de invasão? É muito fácil pensar por cima, mas vamos chegar ao núcleo da questão para que se entenda, de uma vez por todas, por que é tão importante esse teste. da mesma maneira que você pega um capacete, você vai comprar um capacete em uma loja, e esse capacete foi planejado para aguentar determinada pressão, determinada temperatura, mas você não faz um teste depois que o capacete já está pronto, você está confiando muito no processo, mas não está testando o resultado. Então, você repensa como um inmetro. Você vai pegar alguns produtos já prontos, já comercializados, ou seja, já em fase de produção mesmo, e vai testar a segurança deles. Então, seria mais ou menos como esse capacete. Então, você tem um site hoje, uma rede, já está com todas as medidas de segurança aplicadas, firewall, IPS, questão de controle de acesso físico, enfim, tudo isso tem que ser testado depois que está rodando, que já está funcionando, que já está aplicado. Seria como fazer um teste de pressão, um teste em temperatura, no capacete. Então, a gente pode falar que o teste de invasão, ele é a principal ferramenta do Itical Hacker. Então, o papel do Pentester, que é sinônimo de Itical Hacker, é você fechar com o cliente, que você vai fazer um teste de invasão, ou seja, você vai verificar todas as vulnerabilidades que tem no sistema dele, mas usando a visão de um atacante. Então, você vai desde de fora da empresa ou de dentro, dependendo do tipo de teste de invasão, você vai tentar ganhar acesso não autorizado, e vai documentar todos os problemas que você encontrou. Ou seja, basicamente, você vai simular a invasão por um cracker, um hacker black hat, que a gente fala, que é o cara que comete crimes. Hoje, isso é uma opinião pessoal minha, eu considero aí três níveis de Itical Hacker. O primeiro, que grande maioria das empresas precisa, é o cara que só conhece de ferramentas, que é o Tool Based Penetration Tester. É o cara que sabe o básico, sabe os conceitos primordiais, mas depende das ferramentas, as distribuições de Linux já prontas para fazer os testes. Ele funciona e serve para a maioria das empresas. E a maioria das certificações hoje abordam esse nível. Já o nível 2, que é o nível pleno, que é abordado aí pelo OSCP, principalmente, ela vai um pouco além do júnior, exige que você conheça algumas técnicas mais avançadas, que exigem de você um certo conhecimento de programação. Então, você tem que saber fazer um script, você tem que saber desenvolver um módulo para melhorar algum software já existente. E por último, nós temos o nível sênior, que seria lá o nível da certificação OSCE, que é o cara que tem um conhecimento muito bom de debugging, de assembly, que sabe lá abrir um software e ver lá quais vulnerabilidades tem nele, que descobre as chamadas falhas zero-day, ou seja, descobre uma falha nova que ninguém nunca sabia que tinha naquele software. Bom, quais são os aspectos legais em se trabalhar hoje como um ethical hacker? Fala lá, mas eu vou invadir a rede de alguém, de uma empresa. Eu posso ser processado por isso? Vamos dar uma olhada no artigo 154A, que é a famosa Lei Carolina Dickmann, que fala o seguinte, invadir dispositivo informático alheio conectado ou não à rede de computadores mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tasta do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem lista. Pena, detenção de três meses a um ano. Por que eu olho isso tudo? Olha só, essas partes que eu marquei em negrito é para demonstrar o seguinte, para que isso seja crime, como está no Código Penal, tem que ocorrer exatamente todo o processo, ou seja, se o dispositivo informático alheio foi invadido, mas não houver violação de mecanismo de segurança, ou seja, não tinha senha, não é um crime olhando somente por essa parte do Código Penal. da mesma forma, se a pessoa descobre a senha, mas não obtém adulterar ou destrói dados, também não. Mas no caso do Pentester, olha só, ele vai invadir o dispositivo informático alheio, vai violar o mecanismo de segurança, vai descobrir uma senha, quebrar alguma coisa, vai obter dados, que faz parte do processo do penetration test ou do teste invasão fazer isso, mas aquela última parte, sem autorização expressa do titular do dispositivo, não ocorre no Pentest. Por quê? Porque quando você vai fazer um teste invasão, você invade, você viola, mas você tem autorização de quem te contratou na empresa. A gente chama isso de Non Disclosure Agreement, ou NDA. É basicamente um documento que você vai fazer com o seu cliente, determinando até onde você pode chegar. Por exemplo, aqui está falando sobre ataques de recurso de serviço, que é um complemento do artigo anterior. Fala que quem interrompe serviço telemático ou de informação pública, também pode ser encaixado naquela lei lá. Bom, você não pode ser, se você não colocar no NDA que na hora de fazer o teste na empresa, você vai fazer um teste de recurso de serviço e de repente você derruba um servidor lá de banco de dados, alguma coisa e causa um prejuízo para a empresa, você pode ser enquadrado nesse artigo. Então, uma das preocupações do Pentest é justamente colocar certinho todos os limites que ele tem que fazer para que a responsabilidade não caia em cima dele. Tanto ele quanto o cliente tem que assinar cientes de que o teste vai até o limite X ou limite Y. Não dá problema para nenhum dos dois. Quais são os tipos de Penetration Test que você pode escolher para o seu cliente? Primeiro, a gente tem a visão de caixa preta ou black box. Ele tem esse nome porque é quando você vai fazer um teste sem nenhum conhecimento do algo. Exemplo, o cliente chega para você e fala, olha, eu tenho uma empresa que fabrica sapatos, vende sapatos online e tal, chama Sapataria Assunção. Então, eu não vou te passar o site, eu quero que você descubra se tem como entrar na empresa. Ou seja, o teste black box você começa muitas vezes sem conhecimento nenhum do alvo. Às vezes nem mesmo o site. Você não tem que necessariamente ir dentro da empresa, você pode começar da sua casa, ou seja, você vai tentar primeiro quebrar o perímetro de segurança para ver se você consegue invadir a empresa. Depois para ver se você consegue fazer um pivote. O que é o pivote? A partir do momento que você comprometeu lá o servidor web da empresa, você vê se você consegue comprometer outras marcas dentro da rede. Então, é o teste mais completo. É o teste que você leva mais tempo para fazer e mostra a visão de um atacante externo. O teste gray box é utilizado quando você tem visão parcial da rede. Exemplo, a empresa está desconfiada que um funcionário de algum setor, por exemplo, um funcionário do setor de marketing, está acessando informações do setor de RH. Então, para evitar esse problema e para tentar descobrir se essa pessoa teria esse acesso, ela coloca a pessoa ali dentro, o ethical hacker ali dentro, com as mesmas permissões de acesso do cara do marketing. Ou seja, o ethical hacking vai simular o usuário com as permissões daquele cara para ver até onde ele conseguiria chegar. Ele consegue acessar o departamento, o que ele consegue fazer. E por último, nós temos o teste Whitebox. O teste Whitebox mostra a visão de um administrador. Então, vamos supor que o administrador da empresa foi demitido e recebeu o aviso prévio. A empresa está com medo de saber se ele pode causar algum dano, causar algum problema e ver até onde esse cara pode causar de problema ali dentro. Então, ela coloca o ethical hack para ver, bom, esse cara, se ele quiser, ele consegue destruir a empresa, ele consegue divulgar as senhas de e-mail dos diretores, ele consegue ler informação que não é para ele, até onde ele consegue chegar com todos esses poderes que ele tem. Vou dar uma pincelada aqui agora nas fases de um penetration test. Isso varia um pouco de certificação para certificação, mas a ideia aqui é dar uma ideia geral. Primeira fase de reconhecimento. Vamos supor que eu estou fazendo um pen test black box, ou seja, eu não sei nada, eu sou do alvo. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, a página do alvo, deu o exemplo lá, sapatariaassunção, eu descubro lá, sapatariaassunção.com.br, que é o domínio. Ela está hospedada num servidor dentro da própria empresa, a empresa tem um servidor, um CPD dela que está hospedando nessa página, ou ela está hospedada numa local web, ou num, né, algum site de hospedagem web da vida. Porque isso é muito importante eu descobrir, porque se ela estivesse hospedada num outro serviço de hospedagem, não adianta tentar comprometer o site para ganhar acesso à rede. Ele está num local totalmente separado. Outra coisa, consultas no Ruiz para você saber quem que registrou o site, quando é que o site foi registrado, né, saber, por exemplo, qual que é a faixa de endereçamento IP pública que a empresa contratou, caso ela tenha contratado alguma, algum IP, link dedicado, alguma coisa do tipo, seja o máximo de informações que você puder extrair, extrair informações usando o Google, ver se tem algum dump de SQL esquecido no site, então um monte de coisa que você pode fazer. Depois vem a fase de varredura, que é o quê? Bom, eu descobri o máximo de informações que eu podia, agora eu vou tentar identificar servidores ativos dentro daquela empresa, e quais serviços estão ativos naqueles servidores. Também identificar os serviços, então, por exemplo, tem um FTP, qual o serviço que é? Ele é um VS FTP, é um Pro FTP, qual a versão desse serviço? Tem um Apache, um servidor web, tem um SQL, é MySQL, Microsoft SQL, bom, se não é um Microsoft SQL, então o sistema operacional é o Windows. Então, essa descoberta do que está rodando aí dos softwares e tal, é importantíssima para saber que falhas serão exploradas depois, que é na terceira fase, na fase de ganho de acesso. depois que se recolhe o máximo de informações possíveis, nessa fase você vê quais foram os sistemas operacionais, que falhas que eles têm, se eu posso explorar alguma falha, se tem algum serviço que eu possa rodar um exploit, que é um software de exploração de falhas, ou eu posso descobrir uma senha, fazer uma força bruta, ou tem vários métodos que você pode utilizar que pode tentar usar de engenharia social para atacar o lado do cliente, ou seja, mandar um phishing para alguém que está dentro da rede, a pessoa roda e você recebe uma conexão reversa de volta, com acesso ao sistema da pessoa, aí tem várias maneiras. Na quarta fase, é a fase de manter o acesso, que é a inclusão do backdoor. Depois que você já comprometeu o sistema, você tem que instalar uma porta dos fundos, um cavalo de trói, um backdoor, para que você consiga manter acesso ao sistema sempre que você quiser. E por último, você vai cobrir os rastros. Esse cobrir os rastros pode começar desde o início, por exemplo, você pode mascarar o seu endereço IP usando uma VPN, uma rede Tor, ou mesmo um Wi-Fi público, que não pede nenhum registro para você conectar, você pode depois apagar os arquivos de log, você pode usar alguns recursos que você tem como um alternate data streams, em servidores Windows, para você esconder dados, usar um rootkit, aí tem várias e várias opções que podem ser usadas. Normalmente, essas são as fases que são utilizadas durante um teste de invasão. Bom, mas eu acabei o teste, e o relatório, como é que eu teria que entregar isso para o cliente? Vamos dar uma ideia aqui e mostrar os tipos de relatório que você teria. Eu tenho dois tipos de relatório básicos, um chama Sumário Executivo, outro chama Relatório Técnico. O primeiro é mais focado para os executivos, ou seja, as pessoas que têm poder de decisão. São elas que vão controlar o dinheiro ali para saber no que vai investir e no que não vai. E o relatório técnico é para a equipe técnica que vai tentar solucionar os problemas encontrados. Então, normalmente, o Sumário Executivo é mais visual. Ele categoriza melhor as falhas, mostra o que é falha de nível baixo, moderado, médio, alto, extremo. Então, isso aí para o executivo ter uma noção do quanto ele está vulnerável, do quanto ele precisa gastar para resolver os problemas. Normalmente, tem muitos gráficos, mostra, olha, de todos os problemas encontrados, 41% foi falta de Hardening, ou seja, o sistema operacional está com a segurança dele muito mal configurada, o cara tenta logar várias vezes e o sistema não bloqueia ele, as permissões de pastas e arquivos estão mal configurados, 29% são Pets de atualização que não foram instalados no Windows ou em outros sistemas, enfim, isso dá uma visão geral, uma visão melhor para o executivo ter uma noção do que ele vai precisar investir para consertar. Um detalhe é que o Pentester não soluciona os problemas, ele entrega os relatórios, mas normalmente, a menos que a empresa que ele trabalha também ofereça esse serviço, ele só entrega sugestões de como corrigir os problemas ou passos, mas ele mesmo não corrige. Bom, já o relatório técnico seria como se fosse uma pequena apostila, você escreve passo a passo os testes que foram feitos, por exemplo, utilizando um software chamado Deerbuster, foi detectado um diretório no servidor web chamado Admin, aí esse diretório percebeu-se que ele é um diretório para acessar a área de administrativo do site. Então, tentou-se acessar, ele pediu um prompt de login e senha, aí rodou-se um software de força bruta, que é um software que faz combinação de login e senha, até tentar descobrir, e descobriu-se que a senha era nanotecnologia 1. Então, tudo isso tem que ser descrito com calma, explicando, na figura tal, está demonstrando que eu tentei rodar o software de força bruta, para quê? Para que a equipe técnica pegue aquilo e solucione o problema. Bom, eu vou, como exemplo, a gente tem várias áreas interessantes nessa questão do penetration test, várias coisas que eu podia falar de vulnerabilidade web, Wi-Fi e várias outras. O web é muito focado normalmente, muitas vezes, grande parte dos pen tests são muito focados em web. Mas só de curiosidade, eu vou mostrar um pouco de uma coisa que muitas vezes passa batido em alguns testes, especialmente testes quando você faz gray box e white box, que são testes de vulnerabilidade de rede local, ou seja, de captura e comprometimento do tráfego dentro de uma empresa, que não precisa passar necessariamente pelo firewall. Veja, um cara está ali dentro da empresa e o que ele pode fazer estando ali. Então, eu vou dar um exemplo. esse exemplo que eu vou demonstrar ele é muito focado nessa questão do comprometimento do tráfego. Então, posso falar que as vulnerabilidades de rede mais comum são o que? Sniffing, arejamento, redirecionamento de tráfego, spoofing, que é falsificação, eu vou dar um exemplo depois, hijacking, que é o sequestro de dados e money the middle. Esse software é o Arishark. O Arishark é um software que permite só capturar o tráfego da rede. Só que normalmente, ali está dando um exemplo, capturando uma sessão no ASP, checar.asp, em HTTP, ou seja, não tinha segurança, não tinha SSL. O que mostra ali embaixo é que eu capturei o usuário e a senha. Isso hoje não é tão simples de ser feito pelo fato de nós não utilizarmos mais hubs. Ou seja, o fato de você usar um switch, ter VLAN, ter toda essa questão de segmentação da rede, faça com que o tráfego de outras pessoas na rede interna não passe por você. Porque se passasse, você poderia ter uma gama de ferramentas, como por exemplo, o DriftNet, que além de pegar o tráfego puro, você conseguiria pegar imagens, capturar várias coisas que as pessoas estão fazendo ou acessando. Na realidade, até existe, como você fazer isso sem. Que é uma das coisas que eu quero demonstrar. Um dos perigos que tem na questão das redes internas, o redirecionamento de tráfego. Existem vários métodos para você hoje, quando você insere uma máquina numa rede interna, você obrigar, de certa forma, todas as outras máquinas a fazer o tráfego passar por você, antes de sair pelo gator ou sair pelo roteador. Então, algumas das técnicas utilizadas são o ARP Poisoning, que muitas vezes pode ser evitado fazendo alguma configuração no switch, no switch gerenciável. Tem ICMP Redirect, que você envia para uma máquina informando que você é um novo gator da rede, e a máquina, se não tiver nenhuma medida de proteção contra aquilo, pode aceitar esse aspecto. De HCP Spoofing, você pode subir um servidor de HCP falso na rede, que informa para a pessoa que o endereço IP do gateway é o outro, não é o do roteador real. Você pode fazer um port stealing, que é um ataque feito diretamente nas portas do switch. Enfim, tem várias maneiras de fazer isso. Mas qual seria o impacto? O impacto seria basicamente o seguinte, olha nessa imagem. Nessa imagem nós temos Bob, Alice e o atacante. O que o atacante vai fazer? Isso aí é um exemplo do ARP Poisoning. ele envia uma mensagem para o Bob envenenando o cache ARP dele. O que seria o cache ARP? O ARP é um protocolo que vincula o endereço IP a endereço MAC, que é o endereço físico das placas de rede. Toda vez que você não sabe o endereço MAC de uma máquina que você vai comunicar, você só sabe o IP, aquela máquina manda um pedido ARP na rede e espera uma resposta. Então o que o atacante está fazendo basicamente é mentir tanto para a máquina do Bob quanto para a máquina da Alice que ele é o Bob e a Alice. Então a Alice quando vai querer mandar alguma coisa para o Bob vai mandar para o atacante. E o Bob quando quer mandar para a Alice também vai mandar para o atacante. O switch ali no meio ele vai mandar para a porta do atacante que é que tem aquele endereço físico. E basicamente ele vai interceptar o tráfego que não deveria vir para ele e com isso tudo que não tiver criptografado ele vai conseguir visualizar. Quantas vezes você já fez esse teste na sua empresa ou já configurou isso nos switches para ver se realmente a empresa estava vulnerável a esse tipo de coisa. E isso não para aí não. Pensa só se todas as requisições das máquinas da rede passam pelo computador do atacante ele pode falsificar ou espufar até mesmo respostas de DNS. Imagina o tamanho do problema todo mundo que for acessar o site vamos supor caixa.gov.br site do banco na hora que a máquina da vítima vai fazer o pedido do DNS se não for usado o DNS SEC em alguma medida de segurança o atacante como o tráfego está passando por ele ele pode falsificar ou seja ele pode mandar a pessoa que digitou o endereço correto do site caixa.gov.br mas para outro endereço IP que está rodando uma página falsa e assim capturar por exemplo a senha de acesso ao banco da pessoa é claro que muitas vezes tem um toque tem algumas outras medidas de segurança extras mas já é um perigo a mais que você tem ali do cara comprometer a sua conta é um exemplo como que isso é muito mais simples do que parece usando alguns softwares hoje como o EtherCAP por exemplo o que esse comando faz olha EtherCAP de modo texto quiet eu estou rodando ele sem interface gráfica M money the middle o que é money the middle vou explicar o conceito daqui a pouco basicamente vai ficar tipo no meio da transação você vai envenenar o cache arc das máquinas usando como interface a interface de rede sem fio ou interface de rede cabeado basicamente ele vai fazer o que está na imagem ele vai começar a envenenar todas as máquinas da rede todo mundo vai passar o tráfego para a máquina do atacante e o atacante vai repassar isso para o roteador para o pessoal sair para a internet só que não antes de conseguir capturar tudo o que eles estão fazendo e logando ali por exemplo o usuário ali teste tif.com tentou logar no site e foi capturada a senha dele então isso ia acontecer com todo mundo que estivesse passando o tráfico deles por ali ele poderia falsificar as respostas de DNS também e vários outros aspectos eu falei antes de money the middle mas o que seria essa questão do money the middle seria você usar um programa como EtherCAP que eu mostrei antes que faz o ARP Poison no local que faz o homem no meio local que intercepta o tráfego de todo mundo antes dele sair para o roteador para o gateway e vice-versa isso que chama money the middle remotamente é feito utilizando um proxy hoje tem vários softwares que conseguem fazer isso remotamente tem o Paros Proxy o Burp e vários outros esse GetSCL que já está um pouco defasado mas é só como um exemplo ali no caso ele teria lá duas conexões uma cliente e um servidor uma ele faz com a vítima e o cliente outra ele faz com o servidor ele manda um certificado falso que muitas vezes não corresponde ao nome do site mas como a pessoa que está acessando o navegador dela pode até dar uma mensagem de erro muitas vezes ela aceita falando do certificado isso pode comprometer a segurança quando ela vai acessar o site basicamente vai mostrar ali ele vai pegar a agência o campo da pessoa a senha e mesmo que tenha um teclado virtual depois de digitar a senha usando um teclado virtual isso é enviado para o CD para o atacante que está no meio do caminho então ele vai capturar tudo isso aí lembrando o Money the Middle serve para capturar tráfego criptografado por mais que esteja criptografado com essa CL ele tenta se basear na questão do certificado falso que muitas vezes passa batido pelos browsers porque eles só avisam o usuário alguns não impedem que o usuário continue acessando o site uma outra forma na rede local seria o SSL Strip o que é isso? quando o tráfego passa por você é feito uma espécie de tunelamento ou seja um redirecionamento do tráfego para esse software que remove a segurança dele então de HTTPS ele volta a ser HTTP esse ataque foi apresentado em 2009 foi muito utilizado só que alguns navegadores vieram com HSTS que é uma segurança extra para você aplicar em cima desse cara aí mas hoje já existe um método de tentar burlar essa proteção hoje já existe o que a gente chama de SSL Strip Plus que ele se baseia numa falsificação de DNS para tentar ainda burlar isso aí então qual que é o impacto disso aí na sua rede? ah não estou entendendo o que você está querendo explicar é simples o impacto é mesmo sem fazer o money the middle ou seja mesmo sem tentar enganar o seu o browser das vítimas com um certificado falso o fato dele forçar as conexões HTTPS que são seguras a ficarem em HTTP façam que a pessoa consiga capturar basicamente qualquer site que você acessar e qualquer senha que você digitar é um dos maiores perigos que a gente tem hoje bom eu vou fazer uma demonstração de alguns desses programas e técnicas aí que eu citei que envolvem um impacto na rede interna bom pessoal vou começar falando um pouquinho sobre o money de medo local com EtherCAP como eu disse anteriormente o EtherCAP permite usando um ARP Poisoning ou outras técnicas de redirecionamento de tráfego redirecionar todo o tráfego da rede para passar pela sua máquina fazendo isso qualquer requisição seja HTTP FTP o mesmo pedido de DNS vão passar pela sua máquina então aqui um exemplo mandei abrir o site do Facebook estou usando o Internet Explorer mesmo que é mais velho só para demonstrar mas os mais novos também funcionaria isso mas provavelmente eles reclamam um pouco mais ele falou lá tem um problema no certificado de segurança do site ele te fala se corresponde ao nome do site se não curiosamente no caso do EtherCAP você manda continuar no site ali e dá uma olhada no certificado pode ver que pelo navegador ser um pouco mais antigo ele nem carregou a página do Facebook direito mas não é uma página falsa é a página do Facebook mesmo então está lá emitido para facebook.com olha que impressionante ele conseguiu copiar os dados do requerente no certificado é claro que a chave é completamente diferente por isso que o navegador reclamou mas quem olhar o nome do certificado ele tiver em dúvida se o navegador não bloquear como o Chrome normalmente faz você e mandar continuar no site você pode perder você vai ver que vai capturar sem ele é claro que você pode falar mas ficou muito estranho o site não carregou direito essa é só uma demonstração de um browser mais antigo vou mostrar um pouco depois usando outros softwares como é que poderia ficar absolutamente perfeito sem a pessoa perceber quase nada mas mesmo assim olha só ali ele capturou o e-mail e a senha que foi digitada isso de todo mundo que estaria assistindo aquele site agora a gente vai falar do maneiro de envio remoto que é usando um servidor proxy esse software de demonstração aí é o MTM proxy pode ver que ele está rodando ali isso aí essas duas janelas são duas máquinas virtuais que normalmente eu utilizo no curso que eu ministro de ID e de CallHack mostrando os testes nos cenários usando máquinas virtuais pré-configuradas então no caso ali a máquina já está configurada ali para receber a conexão porque havia a proxy seria um maneiro de envio remoto pode ver que agora o site está absolutamente perfeito cadastrou normalmente o navegador não reclamou porque há um processo de instalação de um certificado de uma autoridade de certificação que é feita previamente normalmente no curso a gente fala um pouco sobre isso também então ali você vai digitar ali o usuário e a senha do mesmo jeito que foi feito anteriormente no outro e a diferença é que o processo vai ser um pouquinho diferente na hora de capturar ele vai listar um pouco mais de informações em vez de mostrar somente a senha como o Ethercap fez então beleza ele fez o login ali o login estava errado independente de estar errado ou está correto correto ele te dá mensagem lá o login o e-mail não corresponde a nenhuma conta a senha está errada só dele enviar e processar ou seja só dele falar que o e-mail não corresponde quer dizer que a informação foi enviada se a informação foi enviada a gente vem aqui no software no MTM Proxy aí você pode ver que ele capturou os guests e posts as requisições feitas com o servidor do Facebook ele está intermediando a conexão então se eu pegar um post o post é feito pelo usuário é o usuário que está postando a senha está lá tentativa de login e vão descer aqui e ver algumas informações dessa tentativa de login então pode ver que já está ali o e-mail e a senha isso seria do usuário remoto não precisa estar na mesma rede local da pessoa se eu conseguir fazê-la acessar pelo meu proxy eu consigo remotamente obter isso aí agora um exemplo bem bacana usando a máquina virtual rodando Android para simular um telefone com a técnica de SSL strip plus que tenta burlar a proteção do HSTS que comumente tem no Chrome navegadores mais novos então ele vai logar normalmente agora no Gmail como exemplo lembrando essa técnica como eu disse antes ela tenta remover o cabeçalho a camada de segurança ela não passa o certificado falso não é um mando endemido ele simplesmente tenta julgar o HTTPS para HTTP com isso se isso ocorrer com sucesso e com SSL strip plus a chance é grande como demonstra nos testes usando as máquinas virtuais vamos mandar fazer o login aqui só para demonstrar ah lá eu falo que a senha não corresponde beleza quer dizer que mandou o servidor validou e viu que não tinha aquela senha lá mas está aparecendo ali já nós vamos colocar um zoom para a janela aqui agora está aparecendo lá e-mail teste arroba empresa ponto com senha hacker 1010 ou seja ele capturou não deu mensagem absolutamente nenhuma no browser e isso mostra o quanto é perigoso hoje dentro da rede interna a sua rede interna na sua empresa você já viu esse tipo de teste ela está vulnerável a isso imagina o perigo de alguém fazendo isso com dezenas centenas de funcionários acessando as suas informações então esse é apenas um exemplo do quanto o penetration test é importante hoje dentro da empresa tem vários aspectos que tem que ser testados queria anunciar então que nós temos um treinamento que é um treinamento que eu citei um pouco antes nos vídeos que você pode acessar através do site marcosflavio.com.br e nós estamos com 80% de desconto está saindo de 245 por 48 reais apenas durante o tempo do congresso a ideia é permitir que vocês que acharam interessante possam assistir o treinamento na plataforma do Udemy e assim que você adquirir você tem acesso para o resto da vida não precisa se preocupar com falta de tempo para fazer bom espero que vocês tenham gostado da apresentação vejo vocês no treinamento um abraço o que vocês tenham gostado o que vocês tenham gostado do que vocês tenham gostado